Vamos para Corinthians e Flamengo aí Saiu o gol, né? Quase foi o Olímpico o gol, mas... Passou aí, caralho! Tá faltando ser passada, hein, Léo? Meu irmão... Não passa! De um lado! Saiu! 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 Não, Pelinha, não! Pelinha tá na frente! Abre, meu Deus do céu! Pelinha! Valeu, Pelinha! Gol, Pelinha! Gol, Pelinha! Pelinha, um pouquinho! Gol, Pelinha! Gol, Pelinha! Gol, Pelinha! É, Pelinha! Vai, Pelinha, vamos! Vou, caralho! Vai, Pelinha! Vai, vai, vai! Vai, caralho! Gol! 3x1! Gol! Vai, caralho! O segundo é 3x1! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Acabou, velho! Vai, caralho! Vai, caralho! Já acaba mais um jogo aí da veterana aí, ó. Corinthians e Flamengo, 3x1 pro Corinthians aí. É nóis! E aí E aí